A linhagem de Zoro finalmente é revelada e ela responde muitas coisas da história de One Piece Fragmentos antigos são reconectados E temos uma linha perfeita que remonta da era em que o ano era chamado do país de ouro Inclusive temos dicas que o pai do Zoro pode ter sido o maior espadachim do mundo antes de Mihawk E que assim como Ryuma manteve a sua linhagem viva Seu maior inimigo, Sirano, também chegou nas eras atuais Quer saber tudo sobre a família do Zoro? Então se liga eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo para vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente Trazendo um vídeo muito legal hoje Família do Zoro Sim, muita coisa legal nesse vídeo O outro ele revelou através do SBS Só que tem mais coisas que podemos expandir a partir dessas revelações Sabemos que 10 pessoas ficaram lá na Vila Shimotsuki Mas e as outras 15? Temos personagens que parecem ser do país de ouro e podem acabar sendo descendentes de outras pessoas Sim, muita coisa legal E o pai do Zoro? Será que ele era o maior espadachim do mundo antes do Mihawk? O que aconteceu com ele? Assiste até o final, tá bem legal esse vídeo Se você é novo no canal, assiste o vídeo Se você gostar eu peço para você se inscrever Se você já é da pior geração, já sabe né? Espara o dedo no like para dar uma força Agora com vocês tudo sobre a linhagem de Zoro Então vamos lá meus amigos Eu e vocês sempre suspeitamos que o Zoro poderia ter uma conexão com a terra dos samurais As dicas eram gritantes Iam desde o mês de aniversário do Zoro Mês de novembro Que em japonês também pode ser chamado de Shimotsuki Até mesmo em como o Zoro manejou a lâmina Shusui com extrema facilidade Enquanto outras espadas amaldiçoadas ele teve que lutar contra elas E essas suspeitas aumentaram ainda mais Depois que o flashback de Yamato revelou a face de Shimotsuki O Shimaru que parece idêntico ao Zoro Outro flashback revelou que Kozaburu morava na aldeia do Zoro E deu a ele suas primeiras espadas Isso desencadeou todos os tipos de teorias e especulações No entanto o Oda disse que embora houvesse definitivamente uma história de fundo Sobre o passado do Zoro Ele provavelmente não iria abordá-la no mangá O que se torna até justo One Piece está na reta final E o ano já estava inflado de personagens e histórias Mas claro que apesar de ser um dos melhores arcos de One Piece O ano acabou deixando aquele gosto amargo nos fãs Por não abordar o mistério da ligação de Zoro com o Shimaru e o seu ancestral O lendário Samurai Ryuma Conhecido como o Deus da Lâmina E é aqui que iniciamos a nossa árvore genealógica Ryuma Shibotsuki era bem visto no país de One por seu imenso domínio de esgrima Em algum momento após a sua morte Ele acabou passando a ser conhecido como Tojin Sama O Deus da Espada Com suas habilidades continuando a ser consideradas lendárias Mesmo séculos após a sua morte E o seu túbulo sendo adorado pelas pessoas do país de One Ryuma era um poderoso espadachim do tipo Goken A Lâmina Forte E por conta disso ele foi capaz de matar Sirano Um espadachim de primeira classe E um enorme dragão com muito pouco esforço Ele era conhecido como o espadachim mais forte do seu tempo E devido a isso Bem como sua forte crença em proteger os outros Ryuma também era chamado de Rei O espadachim que carrega a maior alma do guerreiro do mundo Não se sabe o que aconteceu com Ryuma após esses eventos Além do que ele morreu de uma doença misteriosa aos 47 anos O cadáver de Ryuma foi colocado para descansar Junto com Shusui no cemitério do norte de Ringo E devido ao clima gélido do lugar O cadáver foi perfeitamente preservado sem apodrecer Centenas de anos após a morte de Ryuma Geku Moria profanou seu túmulo roubando seu cadáver de Shusui O que deixou todo o país de One de joelhos Mesmo morrendo jovem Ryuma teve filhos que continuaram a levar o nome Shimotsuki por todo o ano Se tornando então uma das sete grandes famílias daquele país Após isso temos um salto temporal Onde encontramos um descendente de Ryuma Shimotsuki Kouzaburu Um lendário ferreiro que forjou a espada de Kouzuki Oden Eima Kouzaburu deixou a terra isolada de One 55 anos antes dos eventos atuais da série com um grupo de 25 pessoas Entre eles estava Shimotsuki Furiko A irmã mais velha de Shimotsuki O Shimaru que mais tarde se tornaria o Daimyo de Ringo E morreria lutando contra Kaido após a sua invasão do país de One Depois de chegar no East Blue Dez pessoas do grupo de Kouzaburu se estabeleceram lá E fundaram a vila Shimotsuki Furiko acabou casando com um homem chamado Horonoa Pinzoro E eles deram luz a um filho chamado Horonoa Arashi Que se casou com uma mulher filha de bandidos do East Blue chamado Tera E assim nasce Zoro Horonoa em nome Shimotsuki na alma Zoro realmente conheceu Ryuma Seu ancestral ou melhor o seu cadáver Lá em Thriller Bark onde ele acabou sendo reanimado pelos poderes de Gekumori A servir como um dos seus generais zumbis Depois de ser derrotado por Zoro Ryuma lhe deu sua espada lindária Shusui O que o chapéu de palha Obidentemente acabou devolvendo ao túmulo de Ryuma no país de One Essa revelação da árvore genealógica do Zoro Torna o personagem ainda mais interessante Porque o Zoro não é apenas um sobrinho neto de Ushimaru Um dos últimos daimios de Uano E descendente direto do lendário Ryuma Mas também é um parente destante da própria Kuina Sua amiga de infância cuja trágica morte o inspirou a se tornar o mais forte O espadachim mais poderoso do mundo O mais irônico de tudo Zoro devolveu Shusui ao país de Uano Quando na verdade ele era um herdeiro digno dela A ancestralidade de Zoro mostra que o destino é uma força poderosa no mundo de One Piece Pois considerando a personalidade de Zoro e o fato dos seus pais terem morrido quando ele ainda era muito jovem Ele deve desconhecer completamente a sua herança Mesmo assim Zoro teve a chance de conhecer seu lendário ancestral E também libertar seu país da origem da tirania de Kaido Cumprindo seu dever como verdadeiro descendente do Khan Shimotsuk A partir daqui eu queria deixar alguns pensamentos que eu acho bem válidos para vocês Sabemos que 10 pessoas se estabeleceram na vida Shimotsuki E outras 15 se espalharam pelos mares Isso é muito legal galera Porque temos diversos personagens com nomes ou temáticas muito ligadas ao país de Uano E com isso podemos rastrear alguma dessas pessoas que também podem ter ligações com a terra dos samurais O primeiro que me vem a mente é Kumadori da CP9 Ele é filho de Kumadori Yamabanco Desde que Kanjuro surgiu na série as ligações entre a aparência dele e Kumadori se tornaram gritantes Então quase certamente Kumadori tem ligações com o país de Uano Outro personagem é Ipomatsu O dono da loja de armas de Logital onde estava Sandai Kitetsu Tashige seria próxima da lista Isso é muito legal porque pode explicar a sua semelhança com Kuina Ela pode ser uma descendente do Shimotsuki também do lado do Kouzaburu Que deu origem a Kuina Alguns pensam que Tashige pode ser um clone ou algo semelhante a Kuina Mas isso não bate de forma alguma porque ela tem 23 anos Kuina teria 24 anos Não tem qualquer sentido clonar um bebê de Uano São pessoas distintas mas talvez ligadas pela sua ancestralidade sanguínea Eu adoraria ver Tashige confirmada com o Mashimotsuki também Agora outro personagem que pode se ligar as pessoas que saíram de Uana 55 anos atrás É Ixô O Almirante Fugitora Ele tem 54 anos e eu não creio que essa idade seja mero acaso Voltando ao Zoro e a sua família O Oda também fez um paralelo muito legal entre o Sanji e o Zoro Porque a mãe do Sanji se chama Sora como todos sabem Só que traduzido no japonês significa céu A mãe do Zoro se chama Terra Significa solo em latim Temática para quem gosta até da ideia do Zoro se ligar a Pluton Porque é um prato cheio né Pluton está ligado diretamente a Terra Uma outra coisa muito legal, os nomes da família do Zoro Todos estão relacionados a um jogo de dados tradicional do Japão Pinsoro, o avô, vem de quando se acerta dois números iguais nesse jogo Furiko, sua avó, é o nome dado a pessoa que enrola os dados Arashi, o pai, é quando você acerta três dos mesmos números E Tera, a mãe, vem de Tera Zeny Que é um tipo de cobrança aí feito pelas empresas de jogos de azar Muito legal a temática né Temos também a parte teórica Pra você que gosta de fervilhar a mente O nome do pai do Zoro é Arashi Que significa tempestade E ele foi morto lutando contra um pirata E o estranho é o capítulo onde Mihawk ataca Don Krieg E essa trama paralela começa O capítulo 49 Que curiosamente é intitulado tempestade Ou Arashi É aqui que a luta de Zoro começa contra Mihawk Pensem comigo E se Arashi fosse o melhor espadachim do mundo Antes do Mihawk E acabasse morto por Mihawk em um duelo de espadas Mesmo sem saber Zoro agora estaria se preparando Para duelar contra o algoz do seu pai Mihawk desde o começo também se interessou pelo estilo de Zoro com três espadas Talvez isso tenha despertado nele velhas memórias Do antigo maior espadachim do mundo Que derrotou e que tinha o mesmo estilo de espadas Mas ainda Zoro confirmado herdeiro de Ryuma Só me faz ter mais certeza de que Mihawk Possa sim ser descendente do infame Cirano Talvez Dracule Cirano O trapaceiro que Ryuma derrotou Cirano era conhecido como um espadachim de primeira classe Mas o que ficou gravado na história Foi o seu charlatanismo Isto pode ser algo que perseguiu Mihawk por toda a sua vida E agora ele é impelido a provar a si mesmo E que deve resgatar o nome da sua família Mihawk aperfeiçoou muito sua esgrima Excluindo tudo o que não fizesse parte desse caminho Por isso Mihawk é tão solitário Ele não se preocupa com nada Além da honra e da lâmina Isto só adicionaria muito mais temática do destino ao duelo final Zoro vs Mihawk Uma repetição de Ryuma vs Cirano Onde dessa luta surge o rei O espadachim que carrega a maior alma do guerreiro do mundo Legal esses pensamentos né galera Muita coisa aí pra fazer paralelo Teorizar Arashi significando tempestade Pode ser que ele fosse o espadachim mais forte do mundo Na época que o Mihawk derrotou Coincidência demais né O capítulo que o Mihawk surge se chama Arashi Terra ou Terra se você preferir Também tem essa temática ligada a Sora Que significa céu As asas do rei pirata né Combinando perfeitamente Mas também tem essa coisa de Pluton Pra quem gosta daquela teoria Daquela caverona que apareceu Estar relacionado com o Krabauterman de Pluton Deus do submundo Terra Bate muito bem essas coisas Tem muita coisa legal E quem seriam as outras pessoas Que vieram no navio Deuano Será que o Fugitora pode ser um herdeiro direto Eu acho que casa muito bem esses personagens Que eu citei sendo descendentes Das pessoas que fugiram Do país de Uano Junto com Kouzaburu E você Quais seus pensamentos? Gostou da revelação da família do Zoro? Tem alguma teoria? Compartilha aqui nos comentários com a gente É isso Se você gostou desse vídeo Deixa um likezão também Tá bom? Até a próxima Eu por assistir Fui Tchau 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 Tchau